...quirem comprar girafo. No Brasil dá? Impossível? Cara, bota o corpo dela aqui e a cabeça assim. A questão é muito mais complexa. Na minha fazenda. A questão é muito mais complexa. Então poderia, você tem espaço. É que você tá com aras. Trinta e seis alqueiros. É, poderia. Quanto que é amanhã? Trinta e seis alqueirão. Alqueirão. Trinta e seis alqueirão. Alqueirão é quarenta e oito mil alqueiros. Quarenta e oito mil. É, tá mais grande. Cada alqueire? Tem trinta e seis. Que isso? Dá pra eu comprar uma girafa e uma zebra pra deixar lá? Zebra você encontra. Comprar sim uma. Como é que traz uma girafa? Traz, eu acompanhei uma vez uma girafa que veio lá pro Peto Carreiro. Eu fui até a África, aí a gente embarcou lá. Foi pra Amsterdã e veio bem do volto. Um avião, uma girafa. É, o filhote. O filhote tem trinta. Pessoal, não tem como, fiara. Sim. Eu tô montando valores. Então. Vamo collected outros. Vamos começar com aqui. ó